O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Dias de Folia, muita música e muita dança, samba, enredo e alegorias. Pessoas pelas ruas bebendo, festejando e se divertindo. Esses são os principais ingredientes que fazem do Carnaval a festa mais popular do mundo. Lançado feitiço para a vida virar, para o bem ou para o mal, é Carnaval. E na fantasia, a minha alegria é um sonho real. Festa onde não faltam exageros, sensualidade desenfreada e turistas do mundo inteiro. Tudo isso em nome da alegria e descontração. Esse papo de casal, só depois do Carnaval. Mas também uma época sombria e violenta. O balanço das consequências do Carnaval não é nada positivo. Devido à grande concentração de pessoas nessa época, as estradas ficam sobrecarregadas. E a irresponsabilidade de alguns foliões acaba provocando acidentes causados por mistura de álcool, drogas e direção. Só no Carnaval de 2018, a Polícia Rodoviária Federal registrou 249 acidentes graves e 87 óbitos nas rodovias federais. Foram autuados quase 1.500 motoristas por embriaguez. Ninguém quer a morte, só, só, saúde e sorte. Nessa época de folia, o consumo de drogas aumenta. Incentivados pelo prazer ilimitado, propagado pela festa, muitos foliões recorrem às drogas ilícitas. E muitas vezes, sofrem de overdose. Sóbrias ou sob o efeito de álcool e drogas, muitas pessoas acabam se envolvendo em brigas que na maioria das vezes terminam em morte. Em meio às marchinhas e muita bebida, outro item que virou febre nesse período é o beijo à vontade. Muitos homens e mulheres entram na onda de beijar vários durante a folia. Quanto às doenças sexualmente transmissíveis, DST, no Brasil, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde, OMS, a cada ano ocorrem mais de 5 milhões de novos casos de infecções de transmissão sexual, sendo que a transmissão dessas doenças é mais propensa no período de carnaval, já que muitos acabam se descuidando da proteção durante a relação sexual. Sob efeito de álcool e drogas, muitas jovens se relacionam sexualmente e, como consequência disso, às vezes acabam engravidando. Dados do Ministério da Saúde mostram que nos meses de novembro e dezembro aumenta o número de nascimentos, comprovando assim que as jovens engravidaram mais durante o período de carnaval. A permissividade e o turismo sexual trazido pelo carnaval fazem com que muitas crianças pobres adentrem no mundo da prostituição infantil. De acordo com a Secretaria de Turismo, em 2016, foram registrados 77.290 relatos de violação dos direitos das crianças e adolescentes. O período entre 5 e 24 de fevereiro de 2016, temporada de carnaval, foi responsável por 17,4% de todas as denúncias do ano. Relacionamentos de anos são interrompidos em função dos falsos prazeres incentivados no carnaval. Muitos homens se separam de suas esposas só para aproveitar os dias de folia. Outros se rendem a loucas paixões escondidos de suas parceiras. Os terreiros fecham as portas no período da quaresma, já que os espíritos ficam soltos, mais propensos a atacarem. O carnaval é o período de tudo liberado, de exageros e extravagâncias. Uma festa que aparenta transmitir alegria, mas oculta histórias e experiências devastadoras na vida da maioria das pessoas. São apenas alguns dias de festa, mas algumas consequências duram uma vida inteira. A ex-pacista de escola de samba, Jaqueline Machado, é prova disso. Durante muitos anos, ela colheu frutos amargos dessa festa. E tudo começa após dois relacionamentos frustrados, marcados por traições, depressão e uma tentativa de suicídio, Para se destacar e se sentir desejada, ela entra para uma escola de samba e começa uma rotina de obsessão pelo corpo ideal. A cada desfile, Jaqueline se orgulha por ter a atenção e o desejo dos homens, mesmo sabendo que esse sentimento seria passageiro. A busca pelo corpo perfeito continua e Jaqueline começa a tomar anabolizantes. Assim, as propostas de shows aumentam, até que surge o convite para posar nua e sair, com empresários, inclusive casados. Quando finalmente consegue o que quer, Jaqueline se cansa e começa a desacreditar dos homens. E aí descobre um novo mundo, o de envolvimento com mulheres. Mas quando menos espera, o seu corpo passa a sentir os efeitos dos anabolizantes. O que mais aconteceu com Jaqueline? Saiba mais detalhes impressionantes dessa história, agora, no Entre Linhas. É, bem-vindo ao Entre Linhas de hoje, com o tema Carnaval. Mas não vamos só falar de Carnaval, vamos falar de vítimas do Carnaval. Estamos aqui com a Jaqueline, ex-pacista de escola de samba, e a sua irmã, gêmea Janaína. Bem-vindas ao programa. E eu quero já deixar aqui registrado um sentimento que eu compartilho de uma pessoa que me escreveu hoje, hoje, ela disse assim, revoltante esse Carnaval que se impõe para quem gosta e quem não gosta. Somos obrigados a engolir gente pelada nas ruas, ruas interditadas, sujas, bagunçadas, mas gente pelada, duas vezes ela falou, acho que ela não teria visto muito. E o caos nos restaurantes Sodoma e Gomorra Purinho. Eu acho que isso traduz bem o sentimento de muitas pessoas, Cristiane, porque nesse período de Carnaval, nada contra o direito das pessoas curtirem o Carnaval. Mas aquela velha história, o nosso direito termina quando ele começa a infringir no direito dos outros. E nós vemos que o Carnaval é algo que infringe, que se impõe a sociedade sobre muitas pessoas que não gostam dele. É, Renato, e você sabe, hoje mais, está mais, está pior, porque toda essa história de empoderamento feminino, então as mulheres estão mesmo tirando a mesma roupa, estão sem nada, estão andando sem nada, sem blusa, pelas ruas, você vê que até saiu uma matéria que eu estava lendo recentemente, hoje, falando, olha, o que fazer quando você vê uma mulher sem nada, sem sutiã, sem blusa, sem nada, o que fazer? Ó, não toque, respeite, né, é o direito dela, ela está querendo mostrar liberdade, empoderamento dela e tudo mais. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, o Carnaval virou aquela época em que você tem que ficar em casa ou você vai ter que sair, ou você, assim, sair para outro lugar. Sair do Brasil. Sair do Brasil, ou ficar dentro da sua casa, quietinha, porque, por exemplo, eu não vi nada disso. Não ligar a televisão, né? Eu não vi nada disso, eu não tive acesso a nada disso, eu não ouvi nada, então, mas eu tenho ficado em casa, né, em casa e igreja. Então, realmente, com todos os movimentos, a nudez está bem, assim, em alta, vamos dizer assim, nesses dias de Carnaval. E não é para você se sentir constrangido. Eu queria saber se os homens também podem ficar nusos. É incrível isso, porque, assim, a pessoa está ali nua e você não pode se sentir constrangido. Você tem que olhar, você tem que fazer como se aquilo ali fosse normal. Mas diz uma coisa para a gente, Jaqueline e Janaína, é só as mulheres ou os homens também podem ficar nus no Carnaval? Todo mundo, Bispo. Todo mundo? Nessa época, todo mundo. Nu, frontal mesmo? Sim, nessa época é liberado para todo mundo. Mas na rua? Não, na rua não. Na rua não. O homem não pode na rua, mas a mulher pode. A mulher pode e é normal. E é normal. Por que não? Isso não é contrário de machismo? Cadê a igualdade? É contrário de machismo, mas é para mostrar o empoderamento da mulher. Que a mulher pode fazer isso e ninguém pode achar ruim. Ninguém pode se sentir constrangido e incomodado. Quer dizer que o homem não pode colocar o órgão para o lado de fora, mas a mulher pode. Sim. Para eles, a mulher é mais normal do que um homem. Se o homem fizer isso, o homem vai ser visto de uma outra forma. Revertido. Sim. Agora, para a mulher é normal. Não que eu estou advogando aqui que o homem deva fazer isso, mas só um comentário, né? Porque luta-se tanto pela igualdade, mas enfim, esse é outro assunto. Eu quero ler aqui um comentário. Aliás, você pode deixar seus comentários na nossa página lá no Facebook, Renato Cardoso Oficial, e nós estamos transmitindo aqui simultaneamente pelo Face, e deixar seu comentário. A Carla Almeto, por exemplo, está dizendo assim, essa festa poderia acabar no mundo inteiro. Eu não diria acabar, porque acho que é uma utopia, o Carla, mas ela deveria ficar restrita aos lugares onde só as pessoas que curtem poderiam ir, tipo o Rock in Rio, né? Rock in Rio, quem gosta, vai lá e tal. Apesar do que ainda tenha aquele barulho que viaja quilômetros, né? Aquelas caixas enormes que quem mora ao redor não tem paz, mas se fosse um lugar restrito, né? Tudo bem, mas não, ele invade as ruas. Por exemplo, nós temos igrejas, nós temos igrejas que têm que fechar no carnaval, porque na frente da igreja, na avenida onde a igreja está situada, passam as pessoas, o carnaval, e as pessoas vandalizam. Elas vandalizam, elas não querem saber, elas fazem xixi na porta da igreja e tal. Então, ou a gente fecha ou a gente suporta o vandalismo, mas isso não... E vai chamar a polícia? Não tem como. A polícia não vai fazer nada, não faz nada a respeito disso, né? Então, não há um respeito pelas pessoas que não curtem ou pela propriedade dos outros. Nós vimos aí matérias nesses dias que falaram que os foliões fazem as necessidades no meio da rua. Urinam, é fezes, é xixi, é tudo no meio da rua. Então, é ruas interditadas, enfim. Eu fico me perguntando quem é que ganha com o carnaval. Acho que só as escolas de samba, os patrocinadores, os donos mesmo que devem ganhar. Porque, aliás, você estava me falando que as pessoas que estão ali desfilando com aquelas fantasias, elas têm que custear os próprios costumes, as próprias fantasias, é isso? Sim, senhor bispo. Quem ganha realmente é só o dono da escola de samba, né? O presidente. Porque os integrantes de alas, na verdade, sai tudo do bolso deles. Então, assim, as passistas mesmo, sai do bolso dela, a roupa. Então, uma fantasia chega a custar, em média, 5, 7 mil reais. E é ela que tem que pagar. A maquiagem que vai fazer, é ela que tem que pagar. O hotel que ela vai ficar, é ela que tem que pagar. Então, assim, a gente está ali só para dançar. Estava ali para dançar. E ganha o quê? Nada. Não ganha nada. Você paga para estar ali? Ganha o momento de se aparecer, talvez, na TV, ganhar uma proposta, fazer alguma coisa. É três segundos. A gente investe todo o nosso dinheiro para aquilo, para três segundos. Bom, você, para que as pessoas saibam, a Jaqueline, ela foi passista de uma escola de samba, classe A, aqui em São Paulo, não vem ao caso qual. E ela conheceu e vai falar sobre os bastidores desse mundo aí. Eu queria que você falasse, e a sua irmã também teve mais uma passagem mais rápida, né? Bem mais rápida que ela. Ainda bem. Ainda bem. Então, Jaqueline, como é que você entrou nesse mundo aí de carnaval e de samba e de passista? Foi através de um convite, bispo. Eu recebi um convite, eu estava numa festa, numa balada, e um rapaz me viu dançando, e ele chegou até mim e perguntou. Ele falou, nossa, você é tão bonita, você dança bem. Já pensou em ser passista de escola de samba? E nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Até porque eu via o sacrifício, ou via o sacrifício que é para chegar a ser uma passista. E aí ele falou assim, eu faço parte do coordenador de alas e eu queria te convidar, você aceita? Você estava onde quando você foi convidada? Eu estava numa balada. Uma balada? Uma balada. Eu até achei que ele estava me cantando para poder me fazer o convite. E aí ele falou, não, é apenas o convite. E aí foi quando ele me convidou e eu me interessei. E aí eu fui conhecer. Bom, eu imagino, deixa eu adivinhar, você ficou lisonjeada. Sim. Você tem todo o perfil para ser passista e tal, então você logo... Isso mexe com o ego, né? Sim, mexe com o ego. Mexe porque a mulher quer aquela atenção. Aliás, o que é o carnaval? Uma das coisas principais do carnaval, se não mostrar o corpo da mulher. Exatamente, exatamente. E eu fiquei exatamente como o senhor falou, lisonjeada, né? Porque eu falei, poxa, carnaval passista. E aí eu aceitei o convite, né? Para ir para a escola de samba e eu fui. E quando chegou lá na escola de samba, ele me apresentou para as pessoas, né? E a priori era uma escola de samba. Nessa escola de samba, as passistas eram... É uma ala de 50 passistas. E eu vi, eu falei, nossa, muita gente. Mas eu aceitei o convite para participar. E quando eu tinha entrado nessa escola de samba, eu recebi uma segunda proposta para entrar na escola de samba com uma classe A, né? Foi onde era para mim desfilar como musa de frente, de comissão de frente. Então, assim, era um cargo maior. Então, encheu os meus olhos, né? Então, eu falei, ah, que legal, musa. Pensei assim. E foi quando eu aceitei o convite para poder participar. E você, então, quando você passou a fazer disso sua profissão ou você fazia no tempo livre? Eu fazia no tempo livre. Eu trabalhava e quando eu saía do serviço, eu ia direto para os ensaios da escola de samba, né? E havia ensaios que conciliava justamente com o horário de trabalho. Então, quando eu conciliava os horários, eu mentia no trabalho. Eu falava, olha, minha mãe está doente, minha tia faleceu, aí eu estou passando mal. Eu fazia isso. Eu mentia no trabalho para poder estar no ensaio. Porque no ensaio, assim, é muito rigoroso. Então, se eu faltasse dois ensaios, eles me tiravam. E eu não queria perder aquela oportunidade. Era a oportunidade da minha vida, né? Ser destaque da escola de samba. Então, era assim. Seu alvo era o quê? O que você, quando você recebeu esse convite, disse eu vou. Qual era o seu alvo? Quando eu recebi o convite, bispo, eu vi a oportunidade de ver, de fazer o meu ex-marido e do meu ex-namorado, né, ver, olha, olha o que vocês perderam. Porque eu tive dois relacionamentos que foram muito frustrados, que eu fui traída e eu fui muito machucada por eles. Então, assim, quando eu vi a oportunidade de mostrar para eles, eu na televisão, eu com um monte de gente querendo tirar foto, querendo ver, eu falei, então eu vou entrar para mostrar para eles, olha, o que você perdeu. Justamente para mostrar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você pensou assim, eu vou gastar, quanto, 7 mil por fantasia? Em torno de 5, 7 mil. Eu vou gastar 7 mil por uma fantasia, investir o ano inteiro treinando e tal, e me expondo ali no meio de pessoas e para todo mundo, para mostrar para o meu ex o que ele perdeu. Sim, senhor. Ele que perdeu. Sim, senhor. O objetivo foi esse. Mas você estava perdendo também. É, pois é. Tempo, dinheiro. Dinheiro, dinheiro foi o que eu mais perdi. Foi o que eu mais investi no carnaval, tempo e dinheiro. Mas é que ela se sentia, lá ela se sentia valorizada. Então, quando ela chegava na escola de samba, todo mundo, olha, já que chegou, queria tirar foto. A atenção que ela não teve no casamento, ela tinha lá. Então, isso, querendo ou não, cresceu mais o ego dela. Ela quis mostrar, falar, agora eu vou mostrar para eles. Se eles não me valorizaram como mulher, esposa, olha só quem é que está me valorizando. Então, na verdade, foi mais por conta disso também. É, eu fico pensando, Cristiane, quantas mulheres estão exatamente por essa razão. Eu pensei a mesma coisa. Inicialmente, ela deve até pensar assim, olha só como eu sou, como estão falando, né, do meu corpo, olha como estão me olhando, tirando foto comigo. Mas aí, aí que está, depois de um tempo, começa a ficar mesmice, né? Esse valor, é só isso, né? Aí, aí você começa, porque a pessoa fica o ano todo se preparando para essa época do ano, né? Aí passa, né? Depois de quarta-feira, por exemplo, passa. E aí? Esse valor todo, né? Que chamou tanta atenção, que todo mundo, uau, os homens ficaram babando e tal. E aí, depois? Como é que você se sentiu? E aí, acabou. Eu falo, nossa, que ideia que ela tem. Assim, aquele valor todo que você recebeu da escola de samba, das pessoas, como é que era depois, no dia seguinte, vamos dizer, quando acabou tudo? Eu pensava, nossa, acabou. Então, eu não vou ter mais aqueles paparazzis tirando foto. O que eu vou fazer? Porque aquilo me trazia felicidade, aparentemente, né? E quando passava tudo aquilo, acabava tudo aquilo, eu me sentia vazia, me sentia depressiva, né? Eu me sentia mais rejeitada. Então, é isso que eu queria ouvir, porque não é valor de verdade, né? Porque se você fosse valorizada, se você, mulher, quer ser valorizada de verdade, então o valor tem que durar, né? Então, se eu quero ser valorizada, então eu tenho que ser valorizada todo dia. Não é só um momento da minha vida, ou só quando eu estou fazendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, você só é valorizada no carnaval? Você só é valorizada quando você está tindo a roupa? Você só é valorizada quando você está mostrando o seu corpo, né? Quando você está dançando? Quando você está fazendo... Quer dizer, se você só é valorizada quando, então aquilo ali não é valor. Não é valor porque está baseado num interesse econômico ou físico, não é? Por exemplo, os homens que olhavam para o seu corpo estavam interessados em quê? Na Jaqueline? Não, tinha o cura. A escola de samba que botava você lá como musa estava interessada em você? Não, estava interessada na atenção que você ia chamar e ia trazer para eles dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, por exemplo. As emissoras de televisão pagam dinheiro ali para mostrar aqueles desfiles. Os fotógrafos, as pessoas que estão ali nos camarotes estão pagando dinheiro para assistir aquilo ali. Quem está ganhando? Você não era. Você estava pagando para os outros ganharem dinheiro. Na verdade, o que você tinha era atenção, não era valor, era atenção. E atenção não dura, né? Atenção você tem que ficar fazendo mais coisas, mais coisas, mais coisas para chamar atenção. Então, se você gastou 5 mil nesse carnaval, o ano que vem você tem que gastar 6 mil. Porque 5 mil, você tem que botar uma coisa melhor no próximo carnaval para chamar mais atenção. Senão, vamos falar também, nossa, foi para trás, diminuiu. Não está tão boa quanto o ano passado, vamos dizer assim. Exatamente. Tem que investir duas vezes mais do que você investiu no primeiro. Então, se no primeiro eu estava numa ala de passista, no segundo eu devia estar com uma... É assim, almejando rainha de bateria, né? Era sempre mais, sempre mais. Então, eu investia muito com fantasia. Então, se eu estava com uma fantasia que custava 3 mil... Aquela ali, aquela que está mostrando ali agora, mais ou menos. Não sei se você lembra. Sim, senhor. Uma fantasia dessa custa, em média, o quê? 2 mil, bispo. 2 mil. É a mais barata. Essa aí foi a mais baratinha. A mais baratinha, 2 mil. E é só para vestir no dia, né? É. Ali, aquilo ali... Essa é mais cara por conta das penas que vão na cabeça, que é fazão. Então, é 3,400, 4 mil. Pena de fazão mesmo? É, fazão mesmo. E o pessoal dos animais? A sociedade protetora dos animais? Não, não. Não se fala nisso. Não mexe com o carnaval. Não se fala nisso. Não vai mexer com o carnaval. Então, eu sei lá na Bahia, tem um nome que eu me esqueci, talvez você me saiba falar. Como é que é o nome da camiseta que todo mundo tem que usar lá na Bahia? Abadá. Abadá. Essa é cara. É caro. O Abadá é caro. E não importa quão pobre a pessoa tem que economizar o ano inteiro para comprar o Abadá dela. Tem Abadá que chega a 800 reais, mil reais. Mais, eu já ouvi falar demais. E quando eu ouvi falar, que eu não sabia o que era, eu pensei, bom, isso deve ser uma coisa assim, riquíssima, uma coisa material. E é uma camiseta. Para usar um dia. É uma camiseta tingida, pintada. Paga 800 reais numa camiseta. Para usar um dia. Para usar um dia, exatamente. Mas desfila com toda... Enfim, mas aí você foi. Você entrou... Antes de perguntar, eu vou ler aqui um comentário da Suzete Neto no Facebook. Ela está dizendo, vejo cristãos participando do carnaval, comprando fantasias para os seus. Agora eu pergunto, será que sabem o verdadeiro significado disso? Bom, Suzete, eu diria que não são cristãos, na verdade. São pessoas que se dizem cristãs e se elas sabem ou não, se sabem, acham que é só cultural. Ou se não sabem, deveriam saber, porque não deveriam estar envolvidas numa festa que é abertamente, gritantemente, a festa da carne, sendo que elas estão ali e professam que são pessoas da fé. Aliás, hoje está aí os comentários nas redes sociais que uma escola de samba aí colocou como enredo, parte do seu desfile, o diabo vencendo Jesus. Só para ter uma ideia do que eles apresentam. Mas eu não creio que são cristãos participando do carnaval. Honestamente, não creio. Não acredito nessa história de a igreja, mas o carnaval de Deus. Vamos fazer um carnaval cristão. Tudo do bem. Carnaval do bem. Não acredito nisso. Deus não ensina isso. Que a gente tem que se misturar lá com eles para poder ganhar. Não, você não está ganhando. Você está diminuindo o seu valor, os seus princípios. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Mas vamos então à pergunta, Jaqueline. Você entrou e aí começou a investir nas horas livres todo o seu tempo para aprender. Era todo dia? Era três dias na semana? Era todo dia. Todo dia. Então, eu ia cedo para a academia. Eu acordava cedo e ia cedo. Eu ficava duas horas na academia. Porque assim, eu tinha que ter o corpo que eles desejavam. Não podia ser uma magrinha nem fortinha. Tinha que ter o corpo de paniquete. Naquela época era muito forte esse nome. Então, eu ia para a academia. Depois eu ia para o trabalho. E do trabalho eu ia direto para os ensaios. Então, eu chegava em casa uma hora da manhã, duas horas da manhã. Todos os dias eu fazia esse trajeto. E aí, você treinava na academia e mais o que? Treinava dança? Treinava dança. Aí, eu chegava... Às vezes, eu chegava do serviço e ia ter um ensaio importante no outro dia. Então, eu ficava até umas três, quatro da manhã ensaiando com som alto. Minha mãe pedia, desliga o som. Eu falava, não mãe, eu preciso ensaiar, preciso ensaiar. Então, assim, todo o meu foco era no carnaval. Então, sua vida ficou tomada por isso? Eu vivi o carnaval, 24 horas. Eu estava no trabalho pensando, como que eu vou sair nessa escola desse jeito? Qual a próxima fantasia que eu vou comprar? Nem no trabalho eu conseguia me concentrar. Isso me atrapalhou bastante também. E aí, Junaín, você achava que ela tinha chapado? Então, no começo, quando ela chegou e falou para mim, eu falei, nossa, você vai para o carnaval? Como assim? Ela falou, preciso da sua ajuda para as fantasias, preciso da sua ajuda. Aí, às vezes, ela ia trabalhar e deixava eu colando as pedras lá nos biquínis, né? Mas, depois de um tempo, eu comecei a ver que se tornou obsessão. Então, ela não parava mais em casa. Ela saía de manhã, ficava muito tempo na academia. E eu vi que ela estava tendo um crescimento muito grande do corpo, né? Muito rápido. Então, ela ia para a academia, ficava na academia. Depois, eu falava, onde você está, Jaque? Ah, estou indo para o ensaio. Ah, mas você não vai vir para casa? Não, estou indo para o ensaio. Aí, ficava horas ensaiando, às vezes, com as meninas. Voltava para casa, queria ensaiar em casa. E eu falava, gente, isso não vai parar nunca, né? Então, começou a se tornar obsessivo demais para ela o carnaval. O foco só ficou o carnaval. E ela não tinha mais tempo para ninguém, nem para mim. E você falou do crescimento anormal do corpo. Era o quê? Era anabolizante que você estava tomando? Alguma coisa? Depois de um tempo que eu estava na academia, eu via que não estava dando resultado. E eu falei, eu preciso de... Estava chegando a época do desfile e eu precisava de um resultado. E aí, foi quando eu conheci os anabolizantes. E aí, eu passei a usar. Eu não imaginei as consequências que iriam dar depois. Eu só pensei no agora. Eu falei, não, agora eu quero ficar grande e eu vou tomar anabolizante. Então, eu comecei a usar anabolizante. Eu vou ler aqui o comentário da Ana Miranda. Ela diz assim, Aqui em Natal e o Grande do Norte, realmente, a cada ano que passa, fica pior o carnaval. A Marilene Monteiro diz, a falta de respeito é muito grande na rua, no comércio, só porque é praia. Porque ficam pelada lá na beira do mar. E eu fico pensando na questão do lixo, né? Do lixo, da sujeira. E todo o dinheiro, o dinheiro público, o dinheiro de impostos, meu e seu, que não temos nada a ver com o carnaval. O nosso dinheiro, os nossos impostos, tem que ir pra patrocinar esta festa. Patrocinar a festa e depois limpar a sujeira. A gente tem que limpar a sujeira. A cidade fica um caos. Isso não tem problema nenhum. Nada, ninguém reclama disso aí. O carnaval é uma desculpa de muita gente pra fazer tudo que ela não tem coragem de fazer. O homem quer atrair a mulher, então no carnaval ele vai atrair. A mulher quer beijar a outra mulher, no carnaval ela vai fazer isso. A pessoa, ela tem, é como se o carnaval fosse aquela época do ano que o ser humano tem o direito, tem o crédito. Olha, essa época aqui, você pode fazer o que você quiser, você pode. Você pode e ninguém vai te julgar por isso, né? Só que tudo o que a gente faz tem consequências, claro, tem consequências. E as consequências do carnaval não são só a sujeira, né? O constrangimento de quem, né? Você tem seus filhos, as crianças vendo aquilo. Não é só isso, é o de menos até. O que vem depois, a gravidez indesejada, muitas mulheres se engravidam nessa época. Muito estupro, muito estupro. Muita gente entrando em orgias, abusos, muito abuso. Muita coisa ruim acontece. Por quê? Porque você tem ali um grupo de pessoas que está pensando assim, bom, hoje eu tenho direito, né? Esses dias eu tenho direito de fazer qualquer coisa. O que dá na telha eu vou fazer. Então, eu vou beber bastante, eu vou beber, eu não quero nem saber, eu vou usar droga, eu não quero nem saber. Então, a pessoa vai se enchendo de tudo que ela tem direito, né? E ela, nisso, claro, vai tomando decisões, vai tendo comportamentos, vai fazendo coisas que depois não tem mais como não apagar aquilo, né? Tem gente que não se lembra até do que fez, mas as consequências vêm. Então, são as doenças, venéreas, você tem aí muita coisa errada. Muitos casamentos são desfeitos nessa época. Muita gente que destrói um casamento, sabe? Uma família nessa época, né? Mas isso não se fala, não se fala sobre isso. É isso que dói mais, porque é como se todo mundo tivesse assim, meio que uns zumbis, né? Nessa época, olha, não, 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 a gente não vai pensar nisso, não vamos pensar no amanhã, vamos curtir essa noite, vamos fazer o que a gente tem vontade. Amanhã a gente lida com isso. O amanhã vai vir, né? O amanhã vai vir e você vai ter que lidar com coisas que você não tem mais como reparar, né? A doença veio, ficou. Não vai poder, ah, vou apagar essa doença aqui, né? Não, foi só um momento, mas vamos tomar um remedinho e apagar. Não, a doença ficou, a gravidez. Quantas crianças nascem por causa dessa época, né? Então, infelizmente, o carnaval não tem nada de bom. E eu sempre, assim, eu cresci na igreja. Então, eu nunca participei de carnaval, nunca gostei de carnaval. Mas eu sempre consegui ver isso, que o carnaval não fazia bem às pessoas. Mas parece que é uma ilusão, Jaqueline. Eu imagino que vocês que já participaram, já viveram isso, é uma ilusão que é vendida muito bem lá fora, né? Que o carnaval é legal, que faz bem e que todo mundo tem direito de dançar, que é uma coisa de cultura do Brasil e que quem é você, quem é você, pensa que é pra falar mal do carnaval? Sim, senhora. É uma felicidade mascarada, né? É uma falsa felicidade. Eles passam que é tudo isso. Que é aquele momento de brilho prazeroso, tá na avenida, ai, ninguém sabe os bastidores. Assim, até lá, o que aconteceu? Não, todo mundo só vê aquele momento. Ai, não, tô na avenida, num carro alegórico. Então, é uma felicidade realmente mascarada. Não, só o fato de o carnaval ser caracterizado por fantasias já deveria dizer muita coisa, né? É verdade. Porque você tem que estar vestido de uma fantasia pra pular. Quer dizer, já tá mostrando que você está escondendo alguma coisa. Exatamente. Por trás daquela máscara ou daquela fantasia. Mas você falou de bastidores. Antes de perguntar dos bastidores, deixa eu ler aqui o comentário da Graziella Figueira. Ela está dizendo assim, sou de Porto Velho e hoje aqui, ao ir na reunião de nove e meia da manhã, na igreja, na frente da catedral estava um nojo. Preservativos, vômitos, resto de roupas e o mau cheiro de urina e cerveja terrível. E ainda instalaram banheiros químicos bem na porta da igreja é muita falta de respeito. Pois é, isso é liberado, isso é normal, né? É o que eu estou falando aqui. A pessoa quer se esbaldar no carnaval, cada um é livre pra fazer o que quiser. Mas você não pode infringir na liberdade dos outros. As pessoas fazem a baderna que fazem e deixam os outros colherem a sujeira. Nós temos que colher a sujeira. Todos nós. E não são só os cristãos, não. Muita gente que não tem nem religião não gosta do carnaval por causa do que ele causa. O carnaval é uma festa anti-família. Anti-família. Tem um comentário aqui que fala assim, estou separado e meu esposo aparentemente está esperando o carnaval passar pra poder cair na real. Até comentei isso e ele riu. Jaqueline, nos bastidores, você via muitos homens casados aproveitando essa época de carnaval pra atrair? Muitos. Muitos casados que até brincam, falam, não, a gente está dando um tempo no carnaval, depois que passar o carnaval a gente volta. Então tinha nas escolas de samba principalmente, vai muito homem casado. Mulher também? Mulher, mulher casada também. Não é só homem, mulher casado. Às vezes até vai casal, mas se separa lá. Porque o marido fica de olho nas passistas e aí acontece briga e aí até lá eles se separam. Então, conta aí pra gente como é que é. Você falou que até o momento de chegar lá na passarela e desfilar, as pessoas não sabem o que acontece antes. Como que é, o que você fala dos bastidores? Bispo, muitas meninas, a maioria das meninas passistas de escolas de samba, elas são pessoas muito humildes. E é como eu falei, tem que gastar muito pra estar lá. Então muitas delas deixam de comer dentro de casa pra poder investir no carnaval. Muitas delas são mães solteiras. Então assim, naquele momento do carnaval, o filho tem que ficar um pouquinho de lado pra elas poderem investir no carnaval. Então a gente ficava muito tempo em ensaio, não via família, ficava longe de família. Tiveram umas que perderam o trabalho por conta do carnaval. E rola muita droga, rola muita bebida, rola prostituição. Então assim, é como se lá ninguém fosse de ninguém. No momento que a gente estava se trocando, se preparando pra ensaios, qualquer um podia entrar e ver a gente nu ali naquele momento e nada acontecia. Então assim, muitas são sofridas, né? A maioria delas, a maioria delas são pessoas muito simples, mas assim, pras outras pessoas a gente tem que mostrar que nós somos a mulher empoderada. Que nós somos a forte, né? Que nós temos uma condição muito boa e não é nada disso. E ninguém fala, não há nenhum comentário de que isso seria exploração dos pobres, não? Não fala, bispo. Eles falam, ah, você tá aqui porque você quer. Ah, pensa que você vai sair na TV. Você pode receber uma proposta, né, pra tirar foto em uma revista, pra ser modelo. Então aquilo meio que engana a cabeça das meninas. Que elas pensam, ah, e se eu sair na TV e alguém me ver, eu posso receber uma proposta pro algo melhor. E também é um meio de prostituição, né? Sim, é um meio de prostituição. Claro, porque ali ela também tá sendo exposta a outras pessoas que vão oferecer dinheiro pra ela. Ofereceram pra você? Ofereceram. Quando eu estava, né, nesse momento no ensaio de escola de samba, apareceu vários empresários, né? E ofereceu, e assim, o valor não é um valor baixo, é um valor alto mesmo. Eu acho que eles fazem isso justamente pra pessoa aceitar. Não é um valor baixo. Então quando eu recebi a primeira proposta pra prostituição, era pra sair com dois holandeses, né? Os dois queriam sair comigo e a mulher me ofereceu 20 mil reais. Então assim, foi uma proposta que eu falei, nossa, 20 mil por uma hora. Irrecusável. É irrecusável. E, mas graças a Deus, eu não cheguei a sair com os dois, né? Os dois eu não cheguei a sair. É que muitas bispos vêem a oportunidade do carnaval, né, como ela via, uma oportunidade de uma nova vida, né? Ela, nessa época que ela estava no carnaval, ela já estava com o pensamento de viajar, morar em outro país. Então ela falou, ah, eu vou pra Irlanda. O carnaval vai ser o meu meio de mudar de vida. Então ela estava se preparando já pra isso, né? Como ela mesmo falou que são pessoas muito humildes, recebem muitas propostas de, né, de prostituição. Às vezes não é nem prostituição. Ah, vamos ali, só sair com... Porque muito acontece do rapaz casado levar só pra sair a moça, só pra mostrar. Né, então elas veem uma oportunidade. E ela ficou assim. Durante um tempo ela chegou e me falou, não, é pra mim viajar. Eu vou conseguir um dinheiro rápido. E ela chegava realmente, né, com esse dinheiro rápido. Então na cabeça dela ela falou, não, é pra mim viajar, porque eu vou morar em outro país. Ir lá eu vou fazer outra vida, né? Muitas vêem essa oportunidade de carnaval. Jaqueline, no carnaval tem muito sexo, tem muita orgia, né? Eu tenho a pergunta. Depois de tudo isso, como que uma pessoa que viu o sexo assim, uma coisa banal? Uma coisa assim, em qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Como é que ela via o sexo? Como é que você via o sexo? Então, dona Cris, chegou um momento que eu não sentia mais prazer naquilo, com o homem. Né, pra mim eu já não sentia mais prazer. Então eu busquei, eu falei, eu quero mais. Foi aí no momento que eu comecei a olhar pras mulheres. Então eu comecei a me interessar por mulheres nessa época. Então eu já não queria mais sair com homens, eu queria sair com mulheres, porque homens pra mim eu já não queria, eu não queria que eles não me tocassem, eu sentia meio que repulsa, né? Até porque muitos dos homens que procuram as meninas, assim, nessa época de carnaval, eles querem realmente fazer orgias, então não é só uma, é duas, três. E assim, elas aceitam, porque muitas delas são pagas, né? E eu vendo aquilo, eu sentia meio que repulsa, não queria mais homem. E aí eu comecei a olhar pras mulheres, porque na minha cabeça, ai, a mulher vai cuidar de mim, porque ela é carinhosa, porque ela é amorosa, então o que eu não tenho com um homem, eu posso ter com uma mulher. Então, aí você vê o contraponto aqui, né? Porque a pessoa, a mulher, ela quer muito a atenção dos homens, né? Então ela entra no carnaval, ela vai lá, se dança pelada e tal, e ela gosta daquela atenção. Aí, ele vai dar atenção, vários dão atenção como ela quer, né? E nisso, que ela consegue muita atenção, ela se sente sufocada, porque aquela atenção não é gostosa, é uma atenção meio que está usando ela, está tirando proveito dela, do corpo dela, da pessoa que ela é, né? Tirando proveito da situação ali dela. Então ela fica, quer dizer, ao mesmo tempo que ela ganha atenção, ela ganha esse nojo também, né? Porque é uma falta de respeito o tempo todo. É, e eu fico me perguntando, Cristiane e Jaqueline e Genaina, onde estão as feministas nesta época? Onde estão as feministas que levantam tantas bandeiras, né? O hashtag Me Too, né? O hashtag Mexeu com uma, mexeu com todas, né? Onde estão as feministas que durante o carnaval se omitem a falar e a defender a maioria das mulheres que são vítimas nessa época do ano, porque elas estão ali, como a própria Jaqueline está falando, testemunha, e ela não é a única, eu acho que esse é um fato facilmente verificável, elas estão ali sendo exploradas sexualmente, o turismo sexual, os estrangeiros vêm pro Brasil pra explorar não só mulheres, mas jovens, menores e crianças mesmo, nessa época. Onde estão as feministas nessa época? Ah, desculpa, desculpa, elas estão na passarela. É por isso que elas não estão falando nada. Elas estão lá. Elas estão lá. Aquelas artistas que na época, durante o ano, estão levantando bandeiras falando em favor da mulher, elas estão lá chamando as mulheres pra passarela, pra essa vida aí de bastidores. Então, quer dizer, é uma hipocrisia que não tem tamanho, né, uma hipocrisia de levantar bandeira o ano inteiro a favor do respeito pela mulher e depois promover uma festa que trata a mulher como um pedaço de carne. Trata a mulher, ó, uma hora com você eu te dou 20 mil, uma hora com você eu te dou mil, eu te dou 10 mil. É um absurdo. Um comentário aqui do Keith Lobo diz assim, Cristiane, a pessoa não fica com repúdio depois disso não, faz parte da vida dela, quem não conhece o que é certo vive bem no errado. Você vivia bem no errado, Jaqueline? Dona Cris, por um momento, naquele momento, sim, pra mim tava certo, eu tava ganhando, mas depois não. Quando eu chegava em casa... Então assim, assim, tipo, umas horinhas, né? Umas horinhas, naquele momento. Não é assim, naquela época da minha vida, não, sim, umas horinhas, depois não, quer dizer, depois de algumas horinhas, não. Logo quando acabava, né, logo quando acabava tudo aquilo e eu chegava em casa e eu sentia nojo, então assim, eu ia pro banho e eu tomava banho que eu esfregava o corpo assim a ponto de sair sangue, que eu sentia nojo, eu falava, nossa, mas por que que eu fiz aquilo? Né, porque eu pensava, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu me sujeitei àquilo? No momento lá, você só pensa no dinheiro, na verdade você não pensa nem no que está acontecendo, você pensa, ah, eu vou ganhar 20 mil quando sair daqui, mas depois nem o dinheiro preenche aquilo que você sente, aquele nojo, era nojo de mim mesmo. É, você, na hora, você não tem direito de ter consciência, né? Você tem que, tem que viver aquilo e você tem que mostrar, você tem que provar pra todo mundo, né, com um sorriso nos lábios que você, você tá por cima, que você realmente quer aquilo, que você tá gostando, né? As fotos, tem que dizer isso, né? Se você estiver lá com outras pessoas, você tem que mostrar que você tá em controle daquilo que você quer aquilo, né? Como uma mulher empoderada, né, você não pode mostrar pra, pros outros que você está se sentindo usada, você tem que mostrar que você está usando as outras pessoas, né? Exatamente. Mas mostrar, porque a realidade, a realidade é que ela está se sentindo usada, sim, né? Só que elas não vão ser sinceras a respeito, essas mulheres, essas celebridades, elas não vão ser sinceras a respeito disso, né? Porque aí é um tiro no pé, né? Pois é, mas é uma hipocrisia, basta pensar. Basta só pensar um pouquinho, só pensar um pouquinho, o que que o carnaval promove pras mulheres e o que que essas celebridades defendem, né, as bandeiras que elas levantam. É uma hipocrisia, mas por quê? Porque elas ganham, as celebridades ganham cachê pra tá lá na frente do trio elétrico e outras coisas, elas ganham, é óbvio. E em governos passados, a lei Rouanet, então, né? Então, as pessoas precisam pensar, mas o que que acontece? É o velho ditado, né? Já dizia lá, dizia-se em Roma, o povo gosta de pão e de circo. Pão e circo. Então, tá aí, o circo. Não dão pão, o carnaval não é pão, é circo. Tira o pão do povo e dá o circo. É, exatamente. Né? É, é um absurdo. Mas, enfim, aí você ficou quanto tempo nessa situação? Bíncipe, eu fiquei dois anos. Só dois anos? Então, é bem que não foi... É, só dois anos, porque... É, mas em dois anos você teve relacionamento com mulher também. Tive relacionamento com mulher, com homem, com homem casado, né? Porque, é como eu falei, tem muitos homens casados que vão lá e falam, ah, não, olha, a gente tá dando um tempo. E naquela época, né, na minha cabeça era toda, ah, tudo pode. Então, pra mim, tudo podia. Então, se tá ali, vamos curtir. Então, foram dois anos, mas assim, dois anos que eu vivi muita coisa lá dentro, eu vi muita coisa, eu vivi... E tem um momento, assim, quando acaba o carnaval, já tem uma nova seleção. Então, assim, as meninas ficam naquela flor da pele, ah, será que eu vou continuar? Será que eu vou sair? Então, eu via muitas meninas que não permaneciam, né, na escola por algum critério, e eu vi o sofrimento delas, porque realmente elas dão a vida naquilo. Aquilo é a vida delas. Então, se aquilo acabar, pronto, acabou a vida delas. Bom, aí você ficou dois anos e qual foi o fim? Como é que você saiu dessa loucura? Então, bispo, eu fiquei dois anos e, assim, como eu passava pras pessoas, que eu era uma pessoa feliz, né, porque até então, com uma escola de samba, eu fazia shows e eu ganhava. Então, assim, eu cheguei a receber proposta pra ir pra China, pra ir pra África, né, propostas muito boas, assim, aparentemente, pra dançar fora do país. Então, eu falei, nossa, essa é uma oportunidade de sair daqui do Brasil, largar tudo e fazer uma vida lá fora. Só que quando eu chegava em casa, era o que eu falei, eu me sentia depressiva, me sentia vazia, então, e o desejo de suicídio pra mim foi constante. Então, porque, assim, tem muitas meninas que estão no carnaval, né, aproveitam, saem com diversos homens, mas elas querem ter alguém, elas querem ter um namorado, elas querem ter alguém pra cuidar, né, e não tem, não consegue. Todos os homens que saem com essas meninas é só com o intuito de sexo. Nenhum homem vai falar, não, eu quero casar com você. E eu também queria. E eu falei, poxa, eu tô dois anos, né, parece tantos rapazes bonitos pra mim, por que que um me pede pra namorar, né, e nem a mulher era homem e mulher. Mas ali, né, você, quando a mulher tá ali naquele meio, é como se ela estivesse falando eu sou de todos, todo mundo pode ter um pedaço de mim, né, quer dizer, ela está mandando tantas mensagens erradas, ela não vai ter o que ela quer, ela não vai ter a família que ela quer, ela não vai ter um casamento que ela quer, porque ela tá mandando as mensagens tipo, eu não sou pra casar, eu estou aqui porque eu quero aproveitar a minha solteirice, eu quero andar com quantas pessoas eu puder. Então, essa é a mensagem que a mulher dá no carnaval ali, né, e depois que acaba o carnaval, essa mensagem fica, porque ficou com ela, é o nome dela, é a reputação que ela tem, né. Então, eu fico triste, Jaqueline, porque eu sei que no fundo, no fundo, você vê, a sua intenção era, era ter, ser valorizada, e no fundo, no fundo, essas mulheres, muitas delas, elas querem ser valorizadas, elas queriam ter amor, né, elas queriam ter amor, valor, carinho, ser amada, elas não têm isso. Então, elas acham que esse meio, elas vão conseguir pelo menos um pouquinho de atenção, só que esse meio tira ainda mais a chance de ela ter aquilo que ela queria, amor, carinho, e valor. Então, buscando no lugar errado, buscando, é como é, querer buscar peixe, é, lá na lavoura. No campo. Não vou encontrar peixe no campo, você está procurando alegria, valorização, em um lugar que você não vai achar, você vai achar ao contrário. Então, você fingia felicidade. Sim, senhor. Fingia felicidade. E aí, quando chegava em casa, toda vez, eu saía de um show, aparentemente eu estava super feliz, né, eu tinha ganhado para dançar, saía de um show, e eu chegava em casa e eu ia me lamentar para ela. Ela falava que eu tinha duas faces, eu saía de um jeito, toda espalhafatosa, feliz, e eu chegava deprimida, que era exatamente a forma que eu chegava em casa. É, é verdade, bem se falar. E assim, quando ela se preparava toda, né, a maquiagem, o cabelo, o salto alto, e ela falava, ai, hoje eu vou aproveitar. E aí, ela ia. Quando ela voltava, ela já voltava a outra pessoa. Eu falava, e aí, ai, não foi bom. Mas como assim, você não estava feliz? É, né, mas não foi bom. E aí, ela começava a me contar as coisas que ela fazia, né, ai, um monte de cara, eu fui hoje fazer um show em tal lugar, e um monte de homem começou a passar a mão em mim, sabe, eu me senti tão estranha lá. Ai, hoje eu tive que fazer isso, né, teve lugares que ela teve que frequentar, ela teve que ir em casa de swing. Então, assim, por fora, né, na verdade, assim, para as pessoas, ela estava feliz. Até para a minha mãe, né, porque a minha mãe não sabia de nada disso, né, minha mãe achava que ela estava feliz e até incentivava. Vai, filha, se é isso que você quer, vai. Só que eu sabia que ela não estava feliz porque ela contava para mim. E ela falava, vai, não conta para a mãe, não. Mas, assim, para os outros, ela mostrava uma felicidade, né, mascarada, mas só eu sabia. E nessa época, você que estava vindo já à igreja? Sim, eu já estava vindo na igreja, né, e eu já tinha entendido muita coisa, porque eu tive passado por essa época de carnaval também, não me dei tanto quanto ela, né, eu desfilei durante um ano, mas por conta das propostas, né, de prostituição, então o rapaz falou, ah, se você quer ser musa, passista, tem que fazer isso, tem que tomar anabolizante. Eu falei, não, não vou fazer isso. E essa época, quando eu estava vindo buscar, eu sempre chamava ela, né, falava, vamos lá um dia comigo? Ah, eu não vou, não. Daquela igreja? Não vou. Eu falava, mas vamos lá, só para você conhecer. Não, não vou. Ah, aquela igreja, daquele casal? Ah, não, eles são muito perfeitinhos. Como assim, aquele casal? É. Ah, você já conhecia a gente, né? É, porque eu tinha visto uns dois, três programas, né, que o Simples fazia, mas só que eu, na minha cabeça, não tinha o relacionamento como uma coisa boa. Para mim, relacionamento era destruído, assim, por mais que eu quisesse alguma pessoa, para mim, na minha cabeça era assim, ah, um período de três anos, eu tinha um período para ficar com uma pessoa, depois eu trocava. Então, assim, eu não tinha aquele relacionamento como, né, ah, não, é isso, um casamento. Você foi machucada, né? Exatamente. Duas vezes, né? Duas vezes. E aí, eu vi o programa e eu falava, gente, não é possível que eles são assim. Não, não é possível. Perfeito demais. Perfeito demais. Eu falei, não, gente, não é possível que tenha um casamento que é, como eles falam, que a mulher é submissa dessa forma ao homem. Então, assim, na minha cabeça não entrava isso. Nós não somos e não éramos perfeitos. Aliás, o nosso trabalho, o nosso trabalho desenvolveu quando nós falávamos e falamos das nossas imperfeições, né? Mas, infelizmente, as pessoas não prestam atenção, acham que a gente está fazendo o drama de casal perfeito. Mas você sabe, Renato, sabe por que a gente parece perfeito? Porque quando as pessoas veem, assim, uma mulher ao lado do homem, casada com ele e não competindo com ele, isso não existe, né? E eu não fico competindo com o Renato, né? Então, as mulheres não entendem isso. E elas ficam achando isso que você falou, ela é submissa a ele, né? A gente nem fala dessa palavra no programa. Exatamente. Mas a pessoa, por causa desses movimentos todos, muitas mulheres não entendem que você, quando você respeita o seu marido, você não é uma, como se chama aí, Amélia, né? Você é simplesmente uma mulher que se respeita, né? Mulher que se respeita, respeita os outros, inclusive o marido dela. É verdade. Mas, quem nunca conheceu isso, como você, você não conheceu, você foi, você estava machucada, você tinha sido machucada. Além de ter sido machucada por outros relacionamentos, você, nesse meio, foi machucada por muitos homens. Exatamente, por muitos homens. Então, eu entendo porque você não acreditava, porque você nunca viu isso na sua vida. Eu nunca vi isso na minha vida e eu não via na minha família, né? Dentro de casa, minha mãe e meu padrasto, era muita briga. Então, assim, na minha cabeça não existia isso. Então, quando eu vi o programa, eu falava, gente, é mentira. Deve ser tudo fake para o pessoal ficar aqui assistindo. Então, quando ela me convidou, eu falei, eu não vou lá. Eu não vou. Mas foi num momento de sofrimento profundo, né? Foi, como ela falou, eu tive que ir numa casa de swing com um rapaz. E nessa casa de swing foi quando eu me envolvi com uma mulher. Então, assim, aconteceu muitas coisas lá. Teve coisas que eu nem lembro, porque, assim, eu bebi muito esse dia para poder estar nesse ambiente, porque é um ambiente muito feio. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia estar lá e que eu ia ver tanta coisa. Então, eu bebi muito. Então, tem coisas que eu esqueci. E eu cheguei em casa, eu lembro que foi numa sexta-feira santa que eu fui. Eu ainda falei, não, eu vou porque eu quero extravasar, né? Quero ver se eu trago alguma felicidade. E fui, e quando eu cheguei em casa, a minha vontade era me matar. Porque eu falei para Deus, falei, Deus, eu estou onde eu quero, eu faço todos os shows que eu quero, eu tenho o homem que eu quiser, a mulher que eu quiser, aparentemente, mas por que eu sou tão infeliz por dentro? Por que eu não consigo dormir? Porque eu tinha muita insônia, eu não conseguia dormir, eu via muitos vultos, ouvia voz, eu era perturbada, assim, no meu quarto eu não tinha paz, eu não sabia o que era ter paz. E eu falei para Deus, por que eu passo por tudo isso? Então, eu falei, então, se nada disso está me trazendo alegria, então eu prefiro tirar a minha vida. E aí, foi quando ela me convidou, né? E aí, eu decidi aceitar. Por conta da mudança dela, como ela foi da torcida organizada, ela era um menininho, né? Praticamente, na torcida organizada. Eu comecei a ver a Janaína usando saia, né? Mais feminina, falando baixo dentro de casa. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu falei para ela, estão fazendo uma lavagem cerebral e você lá. Ela sempre falava isso. Ela sempre, não, estão fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça, porque você não é aquela pessoa. Porque eu era exatamente assim, ao contrário do que eu sou hoje. Eu falava muito palavrão, xingava, eu tinha muitos relacionamentos também. Eu saía muito de balada, bebia, então, quando eu até fazia os convites, né? E ela brincava quando eu fazia os convites, quando eu me arrumava para vir nas reuniões, ela falava assim, ah, já vai, crentinha. Ela sempre falava isso, né? Ela ficava zombando e tinha vezes que até colocava, cantava as músicas de orixás para poder me provocar mesmo quando eu vinha para cá. Então, quando ela começou a ver esse comportamento, chegou um tempo que eu parei de convidar ela. E eu falei, Deus, eu vou fazer de outra forma, eu vou orar. Então, toda vez que ela fazia essas provocações, eu ia para o quarto, dobrava o meu joelho e orava por ela. Eu falei, vai ter um momento que ela vai vir. E era nesses momentos que ela vinha se lamentar, tô triste, ai, Jana, o que eu faço? Era nos momentos que eu tinha oportunidade de falar de Deus, ah, vamos lá comigo, né? Vamos lá conhecer a felicidade, vamos lá. E ela fala, ah, mas eu não sei se eu quero ir, eu tô ganhando dinheiro, né? Eu tô pagando uma viagem. Eu falei, mas vamos lá só para você conhecer. E um dia ela decidiu vir. E aí, como foi esse primeiro dia? Aí, o primeiro dia, bispo, tudo que foi falado na reunião, eu vim na terapia do amor. Então, tudo que foi falado era de encontro que eu tava passando. Né, falou do empoderamento da mulher, que a mulher, para se sentir empoderada, ela tinha que usar a roupa que quisesse. E aí, eu falei ainda para ela, eu falei, você contou para eles a minha história. Eu falei, eu não acredito. Ela, não, mas eu não falei nada. Eu falei, você contou, eu não acredito, Janaína. E naquele dia, eu saí, eu sentia um pouco de paz. E aí, eu falei, nossa, é legal. Eles não são assim do jeito que eu pensava, não. Eu achei legal. E aí, eu comecei a vir. Mas mesmo vindo com ela, aí eu passei a vir todas as quintas com ela. Mas mesmo vindo, eu fiquei ainda seis meses no carnaval, né? Como eu fazia show com as escolas de samba, eu continuei. Tanto que nessa época, eu entendi o dismo. E eu até falava para ela, eu dizimava o dinheiro que eu ganhava no carnaval. Eu falava assim, ah, eu vou fazer um show. Eu falava assim, Deus, traz mais shows. Aí, eu tinha mais propostas de shows, aí eu pegava aquele dinheiro e falava, não, eu vou tirar o meu dismo, é sagrado. Dizimava. E ela falava assim para mim, já que não é um dinheiro abençoado, não é isso que Deus quer de você. Eu falava, não, mas foi Deus que me deu os shows, por que eu não vou dizimar? Então, eu fiquei assim, nesse processo de seis meses, vindo, e eu não contava para ninguém, né? Porque quando eu estava lá no show, o pessoal falava, ah, você viu a fulana que está indo na igreja? Começava a falar mal da igreja e eu ficava retraída. Eu falava, eles não podem saber que eu estou indo lá, ainda na Universal. Foi? Mas aí, eu continuei esses seis meses e até teve um dia que foi numa reunião de domingo que o senhor estava, que aí o senhor falou, quem está com a vida dividida? Não quer mais essa vida dividida, um pé no mundo e um pé na igreja. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. E aí, eu falei assim, poxa, é verdade, eu estou com uma vida dividida, né? Porque eu falei, o que eu estou fazendo aqui, se quando eu saio daqui eu faço tudo errado? Eu continuo no carnaval, eu na prostituição. O que eu estou fazendo aqui? E aí, uma voz na minha cabeça falava, não vai. E a viagem? A viagem está chegando para a China, essa oportunidade, isso é intercâmbio. Então, assim, foi um turbilhão de coisas na minha cabeça, mas foi uma decisão mesmo. Eu falei, então tá, eu vou ver se realmente esse Deus existe. Porque eu ouvia falar de Deus, mas eu nunca tinha experimentado o amor de Deus, eu não sabia quem realmente era Deus. E aí, foi numa reunião de domingo que eu fui lá na frente e eu fui bem sincera com Deus. Falei, Deus, o senhor sabe que eu estou fazendo tudo errado. Contei tudo o que eu estava fazendo e eu falei, se hoje eu sair daqui outra pessoa, eu largo tudo de trás e vivo para o senhor. Mas se eu sair a mesma pessoa, eu vou fazer duas vezes pior. E aí, foi quando eu tive meu encontro com Deus e, nossa, foi maravilhoso. Quer dizer, ali você trocou de senhor, né? Porque enquanto você vinha à igreja aqueles seis meses e ainda permanecia na mesma vida, você estava fazendo o que muitos fazem. Você estava servindo a mamon, né? Que é o senhor deste mundo, mas vindo à igreja querendo favores de Deus. Exatamente. Esse é o erro de muita gente. E muitos têm feito isso. Você que está deixando um comentário aqui, né? Dizendo assim, ah, ore por mim e tal, minha vida está ruim, por que Deus não me ajuda e tal. Pois é, você tem que se perguntar se Deus tem sido o seu senhor de fato. Porque Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. É impossível. Ou você vai servir a Deus e agradar a ele e desagradar o mundo, desagradar os outros deuses desse mundo. Ou você vai servir a um outro senhor e desagradar a Deus. Não há como você agradar a dois senhores. Agora, você tem que entender que se você escolhe servir a um outro senhor que não seja Deus, então não espere que Deus seja responsável por sua vida. Ele só é responsável por aqueles que o servem. Então, não era Deus que estava te dando aquelas propostas. Não, não era Deus. Você estava no meio, você se dedicava e você tinha as propostas. Mas não era possível que Deus estivesse alimentando aquilo que estava te destruindo. Exatamente. Então, você, tomando essa decisão, você teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus. E aí, todo aquele vazio que eu sentia depois dos shows, aquele vazio, aquela depressão, aquela vontade de suicídio, saiu. E foi muito assim, porque eu fui muito sincera com Deus. Falei, Deus, eu preciso sair daqui diferente, senão eu vou fazer duas vezes pior. E eu lembro que eu até falei para ela, e nesse dia eu falei, depois que eu tive esse encontro com Deus, que eu sentia aquela paz, era uma paz tão grande, uma alegria tão grande, que eu falei, eu vou me batizar. Falei, eu vou sair daqui, vou me batizar. Ela ficou até surpresa. Ela falou, você vai se batizar? Falei, vou, vou me batizar. Falei para Deus que eu ia entregar a minha vida para Ele. E aí, no mesmo dia, eu saí, me batizei nas águas. E aí, eu já saí, quando eu terminei o batismo, né? Eu já saí, liguei para o rapaz dos shows e eu falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, mas pode cancelar tudo, eu não faço mais parte. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Aí eu falei, hoje eu nasci uma outra mulher. Ele até brincou comigo, ah, virou crente. Aí eu falei, não, eu conheci Jesus. E aí eu saí de todos os grupos de samba, os grupos da passissa, saí dos shows, eu larguei tudo, bispo, eu larguei tudo. Eu cheguei em casa, determinada que eu ia mudar, né? Eu abri meu guarda-roupa, só tinha shortinho curtinho, blusinha, e eu olhei assim, eu já não conseguia me ver mais usando aquilo. Eu falei, o que eu vou usar? Aí eu tirei tudo, tirei tudo do guarda-roupa e falei, vou ficar só com essas calças e essa camisa, então para mim está bom. Então eu realmente, eu entendi o que o senhor falou, né? De servir, porque eu estava indo na igreja, mas eu estava servindo ao mundo. Então para mim não adiantava nada, né? Então eu realmente, eu me dei para Deus e Deus, ele transformou a minha vida. E Dila, isso foi quando? Em 2017. Foi em setembro de 2017. Então você já perdeu o carnaval de 2018? 2018 e 2019. Em 2017, não perdeu nada, né? Graças a Deus. Você falou uma coisa interessante que, você falou para Deus, eu tenho de tudo o que eu quero. Eu tenho a vida que eu quero, tenho os homens que eu quero, qualquer mulher que eu quiser, qualquer homem que eu quiser. Eu tenho dinheiro, é tudo o que eu quero e por que eu não estou feliz. E eu acho que as pessoas têm que entender isso, porque às vezes você pensa que você está tendo tudo o que você quer. Então, por que você não veio ainda para Deus? Por que você não veio ainda para Jesus? Porque você pensa assim, não, mas eu quero isso aqui, como você. Eu quero isso aqui, eu quero ir lá para a China, eu quero. Só que olha só como está a sua vida. Tudo o que você tem hoje é porque você quis. E você ainda está infeliz. Né? Tem tudo o que quer, mas não tem o que precisa. Exatamente, exatamente. Você não pode só tomar decisões para aquilo que você quer. Você tem que pensar no que você precisa, não o que você quer. Porque o que você quer é enganoso. O seu coração, ele é extremamente enganoso. Então, você quer atenção, mulher. Você quer atenção. Aí você vai lá e toma decisões, você consegue atenção, mas você não consegue o que você precisa. Porque não é a atenção que você precisa. Você precisa se respeitar. Você precisa ser valorizado, se valorizar, se valorizar. O amor verdadeiro, alguém que vai querer você por mais do que o seu corpo. E uma hora, um minuto, alguns minutos de prazer. A Ana Cláudia Mota diz assim, Há quatro anos eu estava no melhor carnaval do Brasil, Salvador. Mas a cada dia lá, a dor dentro de mim era maior. Na quarta-feira de cinzas, quando tudo acabou, a minha alma estava gemendo de dor. Hoje, graças a Deus, ele me deu uma nova vida, novas esperanças. E hoje eu estou aqui, de casa para a igreja e da igreja para casa. Toda a minha família viajando, mas eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Hoje, sim, eu tenho o melhor carnaval do Brasil. Obrigado, Ana Cláudia Mota. Eu queria, inclusive, aproveitar a deixa da Ana Cláudia aqui para falar com você que talvez está aí se preparando para sair, para pular o carnaval. Você esteve aí nesses dias de carnaval. Você, como a Ana Cláudia, você investiu no carnaval. E a fantasia realmente serviu só para uma coisa, para mascarar a dor que está dentro de você. Eu tenho uma proposta para você. Dê um cano nesse carnaval. Joga isso para lá. Faça diferente. Jogue para lá. Faça como a Jaqueline fez. Depois de anos, anos, porque ela não pulava só o carnaval. O carnaval dela era o ano inteiro. Depois de anos nessa situação, ela entendeu que só ela estava perdendo. Então, por que você não joga isso para o lado? Deixe isso de lado e venha buscar o que você realmente precisa, onde você realmente pode achar. Que não é na avenida, não é numa fantasia, não é lá no camarote e nem na passarela. Eu fico pensando. As pessoas não enxergam mesmo, elas são cegas. Porque quarta-feira de cinzas. Você sabe o que quer dizer quarta-feira de cinzas? Quarta-feira de cinzas é aquele dia, supostamente, em que depois da alegria, vem o luto. É literalmente isso. Quer dizer, a pessoa morreu. Ela morreu. A cinza significa o luto que ela entra no momento que acaba toda a alegria. Acaba. Aí vem a... Como é que chama? A quarentena? Como é que fala? A quarentena aqui? Quaresma. Quaresma, desculpe. A quaresma até a sexta-feira santa. Que culminou naquela noite lá de swing que você falou. Quer dizer, então, dê um cano nisso tudo aí, que está só roubando a sua vida, a sua dignidade. E você pode se livrar disso antes da quarta-feira de cinzas. Você pode fazer uma oração a Deus e falar, ó Deus, se o Senhor existe, então tira esse vazio de mim, me ajude. Eu não quero mais ser usada, ser usado. Eu quero encontrar a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Nós vamos fazer a oração daqui a pouquinho por você. Nós vamos colocar um clipe agora, musical, que não é samba. Tá? Até poderia ter colocado o samba do Marcelo Crivella, aquele o Gente Fina. Não sei se dá para colocar. Dá para colocar o Gente Fina? Responde aí. Não dá não? Ah, seria tão legal. com um milagre, vocês, elas são unm mobilizadas. Ficadas. Mandaca de entraba, nem quando foi lidar. Vamos ver as senhoras, Não sei se marge, mas não precisa ser. É muito... É muito Materna. igas, mas eu tenho um talento, mas eu sou. Eu não sei. a pessoa prova silk na minha크ãmmm, não sei. Olha aquilo ali. Da beleza. Legenda Adriana Zanotto 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 Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto